Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Leitura do profeta Isaías 10, de 5 a 7. Assim fala o Senhor. Ai de açu, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, tormento de minha indignação. Eu os envio contra uma nação ímpia e ordem-lhe, contra um povo que me cita a ira. Que o cimento apilhagem é o saque, que o calque é os pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria, realiza isso pela força de minha mão e com a minha sagacidade, pois tem experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saquei seus tesouros, derrubei de golpe os ocupantes dos altos postos. Minha mão espalmou como uninha a riqueza dos povos. E como se apanhou unhado de ovos, assim juntei os povos da terra. E não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico e desse o pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do cilenhador com que ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se vê, a vara uma vez que uma levanta um bastão regueza que não é madeira. Por isso enviará o dominador ao Senhor dos Exércitos contra aqueles fortes guerreiros do raquitismo. E abalará a sua glória com convulsões que queimam como fogo. Glória a vós, Senhor. Salmo Responsorial 93-94 O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprime o Senhor o vosso povo e humilha a vossa herança. Estrangeiro e viúvo trouxido e assassina o pobre e o alfão. Eis, diz, o Senhor não vê. E Deus de Jacó não percebe. Entendei astuto do povo. Insensato, quando é que vereis? O que fez ouvido não ouve. Quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga. Quem os homens ensina não sabe. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer a sua herança. Voltarão às vezes os juízes às sentenças. Quem é reto andará na justiça. Evangelho de Mateus 11, 25 a 27 Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por revelar-se o mistério do teu rei nas pequeninas, escondendo-o dos doutores. Naquilo tempo, Jesus pôs-se a dizer. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas, sabe, entendido, e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que é um quírito que o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados dos nossos pecados. Ao se dirigir ao Pai, Jesus reúne alguns títulos que se revelam o domínio sobre o soberano de Deus. Pai, Senhor do céu e da terra, sábios e entendidos, são termos aplicados aos membros da elite religiosa e política, que se acusaram a reconhecer Jesus como enviado do Pai. Não é que Deus o tenha privado dessa possibilidade, eles é que se posicionaram contra Jesus e seu reino. Tornaram-se tão apóstolos a Jesus que o perseguiu o tempo todo até fazê-lo morrer na cruz. Os pequeninos que vão sobreviver são os empobrecidos que buscam proteção, que anseiam por justiça. Este tem um coração aberto para acolher o projeto de Deus. A mensagem de Jesus é digna de confiança e citação, pois ele a recebe diretamente do Pai. Há quem conhece como ninguém. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, termina todos os caminhos para que atinja o meu ideal. Você que me dá o dom divino de perto, vai esquecer o mal que me fazem. Todo instante minha vida está contigo. Quero nos curtir, agradecer por tudo, confirmar mais uma vez, nunca mais quero me separar de você. Por maior que ser, nos ou material, não será a mínima vontade de sentir e digitar com você e todos meus irmãos na casa do Pai. Glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vivamos em nome do Senhor.